Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, do seu computador, você já sabe! Vem coisa boa por aqui! Roda a vinheta! E aí, meus amigos! Beleza com vocês? Boa tarde, bom dia, boa tarde pra todos vocês! Quanta felicidade de poder começar mais um Boletim Cultural! É o primeiro Boletim Cultural do mês de setembro de 2021! Sim, hoje é dia 3 de setembro, é o mês mais abençoado pra muitos, né? O mês das flores da primavera e o mês do aniversário deste lindo, fofo, romântico e modesto que está falando agora, Marcos Estevam! Vamos lá! Começando o programa de hoje, agradecendo os nossos apoiadores, a Conquiste Flores, pra você presentear a sua gato, seu gato, Conte sempre com a Conquiste Flores! Também agradecendo a Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede Big Forte de Farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos! E também pra você que está sempre estressado com o trabalho, com as desavenças da família, briga com o vizinho, Pesqueiro, Nossa Senhora Aparecida tem a solução! Tá nervoso? Vá pescar! Pesqueiro, Nossa Senhora Aparecida! Vamos começar falando de programação? Sim, claro, com certeza! Música! Vem agora! Roda a vinhetinha aí, vai! Muito bem, vamos começar falando de música! E nós vamos falar de um cantor muito bacana, muito gente boa, que manda um sertanejo de altíssima qualidade, que é o Elton Vieira, que hoje se apresenta no Los Cervejeiros em Americano. O Elton se apresentou ontem na Santa Bike, e hoje se apresenta no Los Cervejeiros em Americano. O Elton faz um sertanejo modão, um sertanejo mais a rocha atual, de altíssima qualidade. Hoje ainda tem também Juarez Angelini, quebrando tudo no Empório JD em Paulínia. Lugar super aconchegante também, maravilhoso, deliciosas porções, chopp geladíssimo! E o Juarez, que manda um pop rock, um rock, um U2, Legião Urbana, manda também um Beatles de altíssima qualidade, quebra tudo Juarez! Hoje também tem Fábio Villa, é a programação musical de hoje, muito aquecida, efervescente. Fábio Villa, mandando ver um sertanejo de viola, né? Quebra tudo na viola. Então, o Fábio Villa, que vai se apresentar no boteco do Renato Gardel. Hoje, com várias porções, cerveja trincando de gelada. Geladérrima. E tem a programação também agora do Maria Bonju. É do Maria Bonju, um barzinho maravilhoso que fica em Barão Geraldo, lá em Campinas. Os links desses lugares, eles estarão aqui na descrição do Boletim Cultural, tá bom? Você que tá acompanhando pelo Facebook do Boletim, é a descrição, tá aqui, tá bom? Depois que passar o vídeo, você baixa a descrição aí, e vá ter contato com esses bares, e com esses músicos também, que são maravilhosos. Então, o Maria Bonju, que fica no Barão Geraldo, em Barão Geraldo, em Campinas, hoje recebe do Oliva, a partir das 8 horas da noite. O do Oliva, que manda um pop rock também, de altíssima qualidade. Quebra tudo. Amanhã, no Maria Bonju, sabadão, tem a Hilary, essa garota linda e talentosíssima. mandando também uma música, um som de altíssima qualidade, e um lugar que eu já frequentei, e frequento muito, um lugar super aconchegante, em Barão Geraldo. Beleza? Tá aí a programação musical, deste final de semana, pra você curtir bastante. Então, chama os amigos, a família, o gato, a gata, pra curtir o final de semana, nesses bares, nesses restaurantes maravilhosos, curtindo também o som, desses artistas talentosíssimos. Tá bom? Legal? Quero falar pra você, dar uma dica pra você, que faz uso de medicamento contínuo, ou você foi ao médico, e ele receitou um medicamento, seja manipulado ou não, você pode sempre contar com a farmácia Prata 1. Vocês devem ter percebido aí, que eu não tô com a minha voz 100%, né? É a mudança de tempo, choveu, esquentou, a gente já liga o ar condicionado do carro, aí ferra tudo, a garganta vai pro espaço, o nariz congestiona, passei no médico, o médico receitou o Tilenol, outros medicamentos lá, e eu já passei, claro, na farmácia Prata 1, que é big no atendimento, e fortíssima nos preços baixos. Você pode contar, então, com a farmácia Prata 1, do nosso amigo, Luiz Moreira. É a família do Sr. Luiz, cuidando da nossa família desde 1982, é, desde a década de 80, cuidando da nossa família de toda a região de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Quero falar pra você também, que, ou com a mudança do tempo, ou com o estresse do trabalho, ou tá passando dificuldade com a família, tá estressado, tá nervoso, tá chateado, tá ansioso. Olha, uma programação muito bacana pra você mandar embora essa ansiedade, esse nervosismo, esse estresse, é você ir pescar, mas você tem que pescar num lugar bacana, aconchegante, né, e com muita segurança. E pra você pescar também, pra não ficar mais nervoso, você tem que jogar a vara e tirar a vara, e tirar um peixe atrás do outro. E o lugar ideal é o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, com três lagoas pra você pescar. Lá tem soltura de peixes toda terça, quinta e sábado. Lá você pega peixe de verdade. E eu vou explicar pra você como você faz pra chegar no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Você vai seguir pela estrada da balsa, vai passar a ponte do rio Pirescaba, vira a primeira direita e segue dois quilômetros, você sai no portão do pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Aí no seu vídeo a soltura de tilápia, de bagre também, tem muitos pacus enormes por lá pra você pegar, pra você sentir mesmo o prazer em pegar peixe no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Beleza? Legal? Tá dado o recado. Vamos falar agora sobre dicas de leitura. Vem agora. Então, roda a vinheta aí, meu querido diretor. Muito bem. Nós trazemos sempre aqui dicas de dois títulos que estão em alta ou que muitas vezes até eu mesmo, eu como apresentador, li, eu sou um devorador de livros e aqueles que eu acho interessantíssimo e que pode ser útil pra toda e qualquer pessoa, não sendo muito específico, eu trago aqui pra falar pra vocês. Um deles é o livro Onze Minutos do conhecidíssimo escritor Paulo Coelho. É um livro que conta a história de uma jovem nordestina que trabalha, que conhece os prazeres da vida muito cedo e também conhece os desprazeres, as decepções, a cidade que vive muito pacata em situações difíceis no que se diz respeito ao lado financeiro, que vai ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ela é convidada pra ir até a Suíça na Europa, lá ela trabalha numa casa de prostituição e ela conta toda a sua experiência, toda a sua história. É uma história real, retratada e escrita por Paulo Coelho. Uma leitura muito prazerosa vai te proporcionar esse livro. Já o segundo título é intitulado como de olhos bem abertos. Lilian Fontes é a escritora desse livro, é um romance também maravilhoso, conta a história de uma jovem que perde os pais muito cedo de acidente de carro e que isso provoca nela uma observação muito ampla do mundo e ela se torna detetive e vai trabalhar com outro detetive também mais experiente do que ela e é um livro que proporciona uma leitura muito prazerosa também para você que prefere a leitura em vez de ficar saindo no final de semana com o namorado com a namorada você pode então optar por fazer uma leitura aí no conforto da sua casa no quarto na sala no banheiro aonde você quiser bom? Então este foi dicas de leitura para você é importante eu falar e você saber que nós temos também o nosso instagram o instagram do boletim cultural se você não segue você está perdendo o tempo por que? dois motivos o primeiro porque o boletim cultural no instagram é uma extensão do programa aqui ao vivo lá você tem contato a outras atividades a outras programações programações mais extensas elas estão lá no instagram do boletim cultural e também porque toda semana tem sorteio lá no boletim cultural no instagram segunda-feira vamos sortear um bolo de um quilo um bolo alpino da sodie doces de santa bárbara do oeste então se você faz aniversário na semana que vem você pode concorrer e de repente ganhar esse bolo alpino de um quilo da sodie doces de santa bárbara do oeste mas qual é o instagram do boletim cultural marcão tá aí na sua tela arroba boletim cultural se você não segue passa a seguir agora mesmo tá bom agora mesmo e um recado muito bacana pra você que tá em maus lençóis com a sua gata deu uma pisada na bola falou algo que não deveria ela pegou uma mensagem meio atravessada no seu no seu whatsapp ficou balançado o relacionamento ou faz tempo que você não faz uma surpresa pra ela então tá na hora de você pegar o telefone ligar na conquista e flores e mandar flores pra ela você mandar buquês você pode mandar uma cesta de chocolate cestas de café da manhã tudo isso e muito mais você encontra na conquista e flores o telefone tá aí na sua apela 3463 3445 faça essa surpresa pra sua garota pra sua namorada pra sua esposa e você mulher pode fazer também pro seu namorado pra sua namorada tá bom todo mundo gosta de ganhar flores e a conquista e flores trabalha também com decoração de aniversários casamentos com fraternizações então conte sempre também com a conquista de flores pra decoração do seu evento beleza vamos falar de cinema mas antes vem chegando aí o Eudson que sempre traz uma informação bacana sobre qualidade de vida então Eudson manda um recadinho pra gente que a gente quer saber o que você tem a dizer você tem manchas do sol manchas da gravidez aquela mancha senil que vem na melhor idade eu quero apresentar pra você o mais completo creme no combate as manchas rugas e marcas de expressão do mercado chama-se creme risotex são mais de 50 anos de tradição e agora contando com a nanovitamina C que é uma tecnologia especial de clareamento da pele que vai eliminando as manchas de forma natural sem deixar sua pele vermelha sem irritar sem sensibilizar a sua pele mas olha vai fazer toda a diferença no seu cartão de visita anota o telefone 0800 942 0455 0800 942 0455 aqui você assistindo no boletim cultural você tem de presente colágeno hidrolisado mais a cápsula de vitamina C pra deixar sua pele bonita linda maravilhosa vamos mudar essa pele 0800 942 0455 muito bem então você pegou o recadinho do eu do som não é verdade então chegou aquela hora da gente falar sobre a programação do cinema roda a vinheta estão em cartaz nas telas do moviecom tivoli shopping after depois do desencontro que é um romance com classificação a partir dos 16 anos também em cartaz no moviecom changxi e a lenda dos 10 anéis também no moviecom patrulha canina o filme que é um filme de ação pra você curtir com toda a família e os filhos claro também no moviecom tivoli shopping pedro coelho 2 o fugitivo que é um filme de aventura com classificação livre também em cartaz a lenda de candiman que é um filme de terror classificação a partir dos 16 anos também em cartaz o esquadrão suicida que é um filme de aventura em cartaz no moviecom do tivoli shopping também free guy assumindo o controle que é um filme de comédia da disney classificação a partir dos 12 anos e fechando a programação do tivoli shopping no moviecom infiltrado que é um filme de ação suspense classificação a partir dos 16 anos muito bem então a programação do cinema é que vai até quarta-feira dia 8 de dia 8 de setembro tem comentário na tela aí tem a jéssica gabi oi marcão estou ligada no programa jéssica um forte abraço para você participe do sorteio lá no instagram não vai esquecer lembrando todos vocês tem sorteio segunda-feira às 18 horas no instagram do boletim cultural tem mais comentário chegando aqui oi marcos que é emery rodrigues oi emery beijão para você boa tarde um ótimo final de semana a vocês que é a crismara que também já é uma é uma das ganhadoras aqui ganhou convites para o cinema num outro programa né crismara um beijão para você ótimo final de semana muito bons livros do paulo coelho muito bom mesmo eu li vários adoro e recomendo sempre tá jéssica gabi meu nível é dia 24 do 9 olha só mesmo mês que o meu né eu faço dia 15 quem sabe você não ganha e pode comemorar o seu aniversário com o bolo alpino da sua dia 12 quero assistir os 10 anéis em breve nos cinemas né cris em breve legal gente obrigado pela participação pelos comentários isso enriquece enobrece o nosso programa vou pedir ainda uma colaboração de vocês compartilhe esse vídeo no seu facebook dá um compartilhar lá marca os amigos no comentário ou no compartilhamento porque você fortalece a nossa amizade fortalece o programa em si tá bom gente eu fico por aqui nos encontramos na segunda-feira na live do sorteio tá se você não segue passe a seguir arroba boletim cultural no instagram se você segue mas não tá participando vai lá curte a foto comenta marca os seus amigos também beleza fico por aqui a todos vocês um maravilhoso final de semana um maravilhoso feriado de 7 de setembro valeu um forte abraço e tchau 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 tchau